Olá, Osasco! Quarta-feira, o frio parece que começou a dar as caras por aqui. O presidente da Câmara de Osasco avalia os 100 primeiros dias à frente do poder legislativo. Ribamar Silva tem atuado, entre outras ações, para a humanização do trabalho da Câmara Osasquense. Câmara aprova a inclusão do abril marrom no calendário da cidade. Campanha busca conscientizar a população sobre a importância de prevenir a cegueira. Monitoramento dos ônibus em tempo real. CMTO fiscaliza a circulação do transporte coletivo de Osasco. É nesta quinta-feira, exposição Memória Osasquense Caminhos para o Agora. A mostra retrata a história da nossa cidade, com fotos históricas e registros atuais do nosso querido e amado município. Eu sou o Iliab Vicente. E eu sou Meire Borges e confira agora as notícias do Poder Legislativo de Osasco. O Câmara Notícias está no ar hoje, nesta quarta-feira, aqui diretamente do plenário da Câmara Municipal de Osasco. Esse local onde os vereadores tomam importantes decisões para o nosso município. Começamos o programa hoje com uma entrevista muito bacana com o presidente da Câmara, o vereador Ribamar Silva, que avaliou os primeiros 100 dias à frente do Poder Legislativo. Em entrevista ao Iliab, o nosso repórter, né? Gostei muito de fazer, né? Bacana, né? Muito boa. Ribamar fez um balanço sobre os três primeiros meses à frente do Legislativo Osasquense. Ribamar adotou um modelo de gestão compartilhada em que todas as decisões são tomadas de forma conjunta entre os vereadores. Essas e outras ações têm dado uma cara diferente à Câmara Municipal de Osasco. Confira a entrevista. É aqui no gabinete dele que a gente vai bater um papo. Tudo bem, vereador? Estou bem, graças a Deus, Iliab. Estou feliz, mas sempre com a missão de fazer o bem sem olhar a quem e sempre atentos às demandas da cidade, não é verdade? Humanização é uma das palavras que a gente mais ouve nos corredores aqui da Câmara Municipal de Osasco. Como é que você vê essa palavra? Por que utilizam tanto essa palavra humanização? Então, Iliab, tem duas pessoas que me ajudam, que eu peguei, conversei com o vereador Cláudio da locadora e ele me disponibilizou a Marlene, que é a sua chefe de gabinete, e a doutora Rita, que faz parte da assessoria da presidência aqui. Para os funcionários interagirem entre um e o outro, tinha uma polêmica e os funcionários não falavam com o outro. E hoje eu tive uma grata surpresa de encontrar nos corredores da Câmara aqui, dois funcionários que falaram para mim que hoje eles têm prazer de levantar de manhã e vir para trabalhar na Câmara Municipal. Então, isso não tem valor. Eu acho que foi o presente do 100 dias que eu ganhei hoje aqui, receber esse depoimento dos funcionários aqui, de dois funcionários desta casa. E é o sentimento que hoje está nos corredores da casa. Essa humanização, a integração do funcionário, ter o prazer de conversar um com o outro, de dialogar. E isso só acrescenta o trabalho da Câmara Municipal. Os próprios vereadores têm sentido isso e têm conversado. Quando você faz uma gestão compartilhada, Liabe, é essa a resposta que você quer ter, de receber a palavra dos vereadores, que os vereadores estão sentindo que a Câmara tem um outro ânimo hoje, os funcionários estão animados. Eu acho que isso é de suma importância e prazeroso de vir para a Câmara Municipal. Até porque, quando o servidor sai de casa e vem para cá, ele fica a maior parte do tempo aqui. Aqui é uma segunda casa, podemos dizer, dessa forma. Não é isso, presidente? É verdade, Liabe. Aqui, o funcionário entra aqui 8 horas, está às 18 horas. E quando muito, o vereador não precisa ficar até mais tarde. E os funcionários ficam mais tarde para auxiliar os parlamentares. Então, você passa a metade do seu tempo na Câmara Municipal. E se você passa a metade do seu tempo aonde você gosta, você passa a metade do seu tempo fazendo o que você gosta. E as pessoas que convivem com você vão se sentir bem, você vai se sentir bem. Então, esse trabalho que as meninas estão fazendo, meninas carinhosamente chamando elas, é de suma importância de interagir com o funcionário. A presidência pediu para elas, em todos os departamentos, fazer um bate-papo com os funcionários, dialogar com os funcionários, para entender qual que é a demanda. E aí, o funcionário, quando ele é ouvido, ele passa o sentimento do que ele está sentindo, das coisas que ele acha que está errado. E a gente tenta se adequar e fazer que o trabalho dele, que a reivindicação dele possa ser atendida. Você tem um olhar especial para o servidor, não é isso, vereador? Eu acho que é importante quando você dialoga com o funcionário, com o trabalhador, porque eu sempre falo para eles que o meu gabinete está de portas abertas. E recebo, toda semana eu recebo os colaboradores, os funcionários da casa aqui, para uma reivindicação, para uma conversa. E tem muitos que falam assim, eu recebi um aqui que ele está aqui há mais de 20 anos e falou que nunca entrou na presidência. Isso é triste, né? Porque é um colaborador dessa casa. Os vereadores, os presidentes que estão aqui, estão de passagem. E o funcionário, ele está aqui dedicando a vida dele. 20 anos dedicado à Câmara Municipal. Então, o meu gabinete aqui da presidência está de portas abertas, tanto para receber o funcionário dessa casa, o colaborador dessa casa, como para receber o município. Hoje mesmo nós tivemos o prazer de receber uma comissão de pais, de crianças especiais. Entendeu? E fizemos um bate-papo, dialogamos com eles. E vamos entender, porque essa casa de lei é a casa... Os vereadores têm um papel fundamental de ser o interlocutor entre o povo e o executivo. Então, eles vieram reivindicar aqui. Nós se colocamos, recebi eles aqui com o vereador Batista. E já conversei com outros vereadores, com o Rogério Santos, com a Ana Paula. Nós vamos fazer uma comissão de vereadores. Vamos levá-lo na Secretaria da Educação. E se a Secretaria da Educação não resolver, nós vamos falar com o prefeito. E aqui, esse é o papel nosso aqui, tanto receber o trabalhador e dialogar com o trabalhador, que é a peça fundamental dentro dessa casa aqui, é o trabalhador, é o funcionário dessa casa aqui, as pessoas que colaboram aqui todo dia para que essa casa continue em pé e ter o respeito das pessoas que vêm aqui. Foi aprovado a Procuradoria da Mulher e foi dentro desse período seu de 100 dias, vereador. Como é que você vê essa questão da aprovação da Procuradoria da Mulher dentro da Câmara Municipal de Osasco? Eu acho que é a valorização da mulher. Acho que a mulher, ela ter um lugar na Câmara Municipal e que ela possa vir fazer a denúncia, ela vir para a Câmara Municipal pelo telefone que vai ter, que nós estamos organizando. Foi votado hoje isso, foi aprovado hoje isso por unanimidade, os vereadores todos aprovaram. Eu acho que isso é um respeito que nós vamos ter a mulher. Quem vai tomar conta dessa pasta aí é a vereadora Ana Paula, juntamente com a Rita e com a Marlene. São pessoas que, são mulheres que entendem o que a mulher precisa. Então, se a mulher está passando por dificuldades, tanto da casa como de fora do nosso município e de onde for, elas vão estar aqui para acolher, para tentar ajudar, dar o caminho, dar o norte para onde essas pessoas precisam ir, para onde essas pessoas, muitas das vezes as pessoas estão aí fora e não tem quem escute. Então, esse departamento foi criado para escutar a mulher, valorizar a mulher. E eu estou muito feliz porque a vereadora Ana Paula, ela é uma vereadora muito sensível, uma pessoa muito meiga e com certeza ela vai desempenhar esse papel. Muito legal, mas tem muito mais. O presidente da Câmara falou outras informações aí sobre o trabalho dele à frente da Câmara Municipal de Osasco. A segunda parte da entrevista você confere daqui a pouquinho, depois do intervalo. Então, sai daí, é rapidinho. É triste olhar o mar e não poder surfar. Sentir o vento no rosto, a maresia, a areia. Ficar tão perto. Sentir a água chamando. O surf sempre foi a vida do Luiz. E para ele é muito difícil. Quando o mar está completamente sem onda. Quando você ajuda a aceder, o problema do Luiz é igual ao seu. Sua doação permite que milhares de pessoas sejam atendidas em um dos maiores centros de ortopedia e reabilitação da América Latina. Não deixe de doar. Bem, bora remar então, né? A ACD, vida é movimento. Voltamos com o Câmara Notícias. Vamos conferir agora a segunda parte da entrevista com o presidente da Câmara, Ribamar Silva, que fez um balanço dos 100 dias à frente do Legislativo Municipal. Vamos ver? O senhor também propôs uma lei muito importante que aí beneficia diretamente a população, que é a lei que proíbe a entrega de obras inacabadas pelo Executivo. Fala um pouquinho mais dessa lei. Então, essa lei hoje eu tive a grata surpresa de saber que o prefeito sancionou essa lei. Então, acho que quem ganha com isso é o povo da nossa cidade. Porque teve prefeito que passou aqui que fez um jornal, mil obras em mil dias. Pô, é brincadeira isso aí, né? Então, não pode mais. Isso aí é obras eleitoreiras. O que a gente não quer é que isso aconteça mais na nossa cidade. O prefeito Rogério Luiz tem dado um exemplo disso, que assim que faz uma pedra fundamental, ele já na semana começa as obras. Então, e aí mostra a responsabilidade quando sanciona um projeto desse. Quero deixar aqui o meu agradecimento ao prefeito Rogério Luiz por entender que esse projeto é um projeto muito sério. Eu acho que quem ganha com isso é os munícipes da nossa cidade. Quem ganha com isso é os gestores, que não vão poder inaugurar nenhum tipo de obra. Até porque criam expectativa na população. Quando você fala que vai construir uma creche, você começa e aí aquela creche vai pedalando, vai pedalando e nunca entrega. E o povo cria uma expectativa e acaba se frustrando. Eu acho que isso, esse projeto veio para acabar com essa frustração da população. Porque se começou, iniciou a obra, só pode ser inaugurada quando tiver acabada. Então, eu acho que isso é de suma importância, agradecer o prefeito, o jurídico da prefeitura, do executivo, que entendeu que é um projeto bom e um projeto que é até para beneficiar o cofre público, né? Porque não era o cofre público. Você começa uma obra, aí depois vem outro orçamento, vem outro orçamento e aí a obra que ia custar um milhão acaba custando três milhões. Você tem um olhar também especial para a imprensa. Prova disso, vereador, é que você agora criou uma sala para que os jornalistas, para que a imprensa da cidade possa se acomodar. Acho que eu sempre costumo falar com os amigos que a imprensa tem um papel fundamental dentro da Casa de Lei. Os projetos, as ações aqui dos parlamentares acontecem dentro dessa Casa de Lei e a imprensa tem um papel de divulgar. Então, nada mais justo que essa presidência, esse parlamento, esses vereadores que estão aqui hoje possam respeitar a imprensa. Então, nós providenciamos uma sala para eles, um cafezinho lá para eles tomarem um cafezinho, ter o Wi-Fi lá, porque geralmente quando eles estão na sessão, acaba as sessões e o que acontece? Eles até chegar na redação para subir a matéria demora muito. Então, eles vão lá para a sala deles, continua, tem um cafezinho lá, um lanchinho para eles, eles tomam um cafezinho, tomam um lanche. Até porque muitos saem daqui, vão para a faculdade, vão fazer os outros afazeres e aí eles vão lá na sala, tem uma sala separada para eles, para eles serem bem recebidos. E isso era um projeto que eu tinha antes de virar presidente, eu falei para eles, se eu virar presidente eu vou fazer isso. E aí eu consegui realizar isso aí, estou muito feliz também. E é nada mais justo, nada mais merecido da imprensa ser respeitada nessa Casa, que é a imprensa que faz o papel entre o Legislativo e a população. Então, a imprensa aqui é respeitada com muito carinho, não só por mim, mas por todos os vereadores. Escola do Parlamento. O senhor quer fazer com que a Escola do Parlamento seja ainda mais próxima, um elo, entre a Câmara Municipal e a população. De que forma que isso vai acontecer, presidente? Eu tenho a grata satisfação de ter convidado para fazer parte da Escola do Parlamento, o ex-vereador dessa Casa aqui, que é o Marcos Arruda, que hoje assumiu a diretoria da Escola do Parlamento. Eu acho que o vereador Josias é um vereador muito atuante na Escola do Parlamento, quero deixar registrado aqui o meu carinho pelo vereador, é um vereador atuante na Escola do Parlamento. Acho que precisa a gente trazer, o papel da Escola do Parlamento é trazer a juventude para dentro da Câmara Municipal, trazer a população para dentro da Câmara Municipal. E isso, com certeza, o Marcos vai fazer com maestria, porque conhece essa Casa de Lei, conviveu aqui, foi vice-presidente dessa Casa aqui e conhece como a palma da mão dele. E o Marcos é um estudioso que gosta disso, então acho que nós acertamos em trazer o Marcos Arruda para cuidar da Escola do Parlamento e fazer curso, fazer a Escola do Parlamento movimentar e trazer a juventude para dentro da Câmara Municipal, levar a Câmara Municipal para dentro das escolas também. Acho que isso é fundamental, Eliado. Passado esses 100 dias da sua gestão, qual que é a palavra que resume esse período, presidente? Gratidão. Eu acho que gratidão aos amigos vereadores que eu sempre prego, Eliado, que ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Se nesses 100 dias a gente conseguiu fazer alguma coisa, porque eu sempre, desde o começo, eu falo da gestão compartilhada. E tudo que eu faço aqui eu compartilho com os vereadores. É opinião de um, opinião de outro. E aí, quando você escuta, você tem chance de errar menos. E o que a gente quer é errar menos, não só nesse 100 dias, mas nesse bienio aqui que a gente vai estar à frente da Casa de Lei, usar o dinheiro público com responsabilidade. Eu acho que isso é fundamental. Então, é o que nós estamos fazendo aqui e conversando. Tem vereadores experientes aqui, o Mário Luiz, o Jair Assaf, o Tony Olo e outros vereadores que estão aqui há muitos mandatos. E eu tenho conversado muito com eles, dialogado muito com eles e pedindo a opinião, pedindo a orientação, que eu acho que isso é fundamental. E a gente, a maior virtude de um homem é ter humildade. E graças a Deus, eu tenho humildade. Aprendi com o meu pai da gente nunca fazer nada sozinho. Sempre fazer compartilhado, porque a chance de você errar é bem menos, Eliabe. Obrigado, presidente. Obrigado a você. Obrigado a comunicação da Câmara Municipal, que é a qual a responsável é a Meire, que tem feito um trabalho, ela e toda a equipe da comunicação, e vocês da TV Câmara, tem feito um trabalho exemplar. E deixar registrado aqui, não é só o meu pensamento, não. É o pensamento de todos os vereadores dessa Casa. Então, quero deixar aqui, em nome dos vereadores, o meu agradecimento a Meire, a você, Eliabe, da TV Câmara, a Meire, em nome de toda a comunicação da nossa Casa aqui, que estão fazendo um trabalho gigantesco, com maestria. Deixar isso registrado. Que bacana, muito bacana a entrevista, Eliabe. Parabéns, viu? Ficou muito boa. Obrigado. E o Ribamar contribui muito para isso, né? A gente estava ali trocando uma ideia, conversando, foi bem descontraído. A gente ficaria a noite inteira ali conversando. Esse jeitão dele aí, todo mundo consegue gostar do presidente. Ribamar, muito obrigada aí, em nome da comunicação da Câmara, em nome de todos os servidores da Câmara Municipal, você tem o nosso respeito. Obrigado, presidente, pela entrevista. E veja no próximo bloco. CMTO monitora em tempo real a circulação do transporte público de Osasco. E ainda, Câmara aprova a inclusão do Abril Marrom no calendário da cidade. Campanha busca conscientizar população sobre a importância de prevenir a cegueira. É daqui a pouquinho, não sai daí! Será que você não tem uma solução inovadora querendo sair da gaveta? Pode ser projeto para combater a perda de água. Ou talvez um aplicativo. Quem sabe uma nova tecnologia para ajudar na limpeza dos rios. Se ela continuar aqui dentro, ninguém nunca vai saber. Inscreva-se no Pitch Sabesp. Juntos, a gente pode mudar isso aí. Os melhores projetos vão receber toda ajuda para virar realidade. Pitch Sabesp. Aqui, suas ideias fluem. CMTO monitora em tempo real a circulação do transporte público de Osasco. O vereador Jair Assaf acompanhou o trabalho de monitoramento do transporte coletivo da cidade, realizado em tempo real dentro da Companhia Municipal de Transportes de Osasco, a CMTO. Esse sistema de monitoramento deveria ser de conhecimento de toda a cidade. Pela sua importância, nós estamos aqui ao vivo, podendo constatar como está no momento o transporte coletivo que tem a população de Osasco. Por isso, a importância do monitoramento, e a gente percebe aqui a dedicação do seu presidente, do Jair Anastácio, do Flávio, devido aos demais funcionários que compõem o quadro de funcionarismo da CMTO. Então, o povo realmente, que depende do transporte ou que não depende do transporte, precisa ter conhecimento da importância desse controle, desse monitoramento do sistema de transporte coletivo de Osasco. O parlamentar é um defensor convicto da continuidade da CMTO e destaca a importância da instituição. Faz tempo que ela é importante. Eu sempre entendo que a CMTO poderia permanecer para o resto da vida. Por quê? Porque ela vem fiscalizar, ficar cobrando das empresas aquilo que a empresa assume de compromisso, que é servir bem a população no transporte coletivo. E muitas vezes, desculpa, muitas vezes no passado, a gente percebia que não havia fiscalização correta, as empresas faziam o que queriam. Hoje, com esse sistema e pela importância que tem, a CMTO presta enormes serviços à população. E pode estar certo de uma coisa, viu? E vai melhorar muito mais. O presidente da CMTO, Jair Anastácio, conta que dentro da CMTO existe um centro de operações integradas, especialmente para acompanhar a movimentação dos ônibus dentro do município. O nosso COE monitora a cidade e o nosso COE CMTO monitora simplesmente o transporte coletivo da nossa cidade. Nós estamos monitorando agora, em tempo real, uma linha 033, que, na verdade, essa linha é operada pelas duas empresas. A gente chama no sistema POO, né? Quando é o sistema POO é porque duas empresas estão operando a mesma linha. Ali, nós estamos visualizando o que está acontecendo nesse momento. Você percebe que todos os ônibus vermelhos que estão ali, que são 1, 2, 3 e 4, eles estão atrasados. Está vendo? Agora, o que nós vamos fazer ali? Nós vamos pegar aquele ônibus lá em cima. Vamos ver o porquê que ele está atrasado, se ele está dentro dos 50%. A linha está operando perfeitamente com a quantidade de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carros. O presidente da CMTO informou para os cidadãos que parte dos ônibus da cidade está equipada com telemetria. O que é a telemetria? A telemetria, você faz um julgamento do incidente que aconteceu com mais rapidez. Você não precisa fazer uma perícia, você não precisa fazer nada. Ou seja, uma pessoa caiu dentro do ônibus. Por que a pessoa caiu dentro do ônibus? Porque o motorista freou seco e derrubou a pessoa. Porque o motorista saiu com velocidade e derrubou a pessoa. O motorista freia e fica fazendo com que os usuários se atropelando um dentro do ônibus. E era uma das preocupações do prefeito. O prefeito falou, meu, a gente precisa fazer alguma coisa. E dentro da minha formação, eu falei, bom, a única forma que a gente tem de verificar e fazer com que isso funcione é instalando a telemetria nos ônibus. A telemetria é uma coisa complexa. Ela é um pacote onde ela tem muita utilidade. A telemetria são as câmeras, são um dos equipamentos. É câmera frontal. Câmeras dentro do ônibus. Que filma tudo o que está acontecendo. Só que no momento do acidente, por exemplo, o ônibus atropelou uma pessoa. Existe a câmera frontal que vai identificar o que aconteceu naquele momento. A telemetria, ela tem condições de, naquele momento, identificar se o motorista freou, se o motorista estava atento, se o motorista em que velocidade ele estava, o RPM do ônibus, a rotação do ônibus estava certa. Então, ela identifica tudo o que aconteceu dentro do ônibus. Segundo Jair Assaf, ele permanecerá na defesa da continuidade da instituição dentro do poder legislativo. Vim na CMTO é participar, como vereador, de uma aula. Eu aprendo muito com o sistema de transporte, a fiscalização, a organização, aqui na CMTO. Por isso que eu sempre estou na Câmara defendendo a presença da CMTO. Meire, cada mês agora tem uma cor, né? E abril é marrom. É, abril marrom. A Câmara aprovou a inclusão do abril marrom no calendário da cidade. Os vereadores aprovaram nesta terça-feira a inclusão do abril marrom no calendário oficial de Osasco. A campanha, realizada no mês de abril, busca conscientizar a população sobre a importância de cuidar da saúde dos olhos. O projeto de lei 135 de 2018 é de autoria do vereador Didi. Na justificativa da proposta, o parlamentar lembra que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 60% dos casos de cegueira são evitáveis. Doenças como glaucoma, catarata e a retinopatia diabética, se não forem tratadas adequadamente, podem levar à perda da visão. O texto foi aprovado em segunda discussão e agora segue para o gabinete do prefeito, que pode sancioná-lo ou vetá-lo. Só após a sanção do projeto, torna-se lei. Se for vetada, a proposta retorna para a Câmara, onde os vereadores decidem se mantêm ou derrubam o veto. Confira as propostas aprovadas em primeira discussão na Câmara Municipal, na última sessão. Projeto de Lei nº 286, de 2017, do vereador Tinha de Ferreira, obriga as farmácias a fixar cartazes com a lista dos remédios do programa Farmácia Popular. Projeto de Resolução nº 2, de 2019, do vereador Ribamar Silva e outros, altera os artigos 1º e 2º da Resolução 4, de 2014, que dispõe sobre a criação da Procuradoria Especial da Mulher. Projeto de Lei nº 289, de 2017, do vereador Tinha de Ferreira, dispõe sobre a realização de seminário antidrogas no início do ano letivo nas escolas. Projeto de Lei nº 290, de 2017, do vereador Tinha de Ferreira, dispõe sobre a implantação do programa Bueiro Inteligente, como forma de prevenção às enchentes. E sabe a exposição que a Câmara está realizando, Eliabe? Aquela que conta a história do antes e do agora? Isso mesmo, a exposição Memória Osasquense, Caminhos para o Agora. A mostra fotográfica compara paisagens da cidade no passado e no presente. Como eram os caminhos que os cidadãos da pequena Vila Osasco percorriam até os anos 70? E como estão esses lugares hoje em dia? A cidade do passado e a do presente se encontram em uma mostra fotográfica realizada pela Câmara Municipal a partir de amanhã, esta quinta-feira, às 19h30, no Osasco Plaza Shopping. A exposição é composta por 41 fotos históricas e recentes da cidade, essas últimas captadas pelo nosso fotógrafo da Câmara, o Ricardo Migliorini. Através delas, é possível vislumbrar como o crescimento da cidade alterou a paisagem urbana e os modos de vida das pessoas que habitam. Prestigiem a história da nossa cidade e estaremos esperando por vocês amanhã, lá no Osasco Plaza Shopping, a partir das 19h30. Não é isso, Eliabe? Exatamente, eu estarei lá com os vereadores, estaremos lá esperando, prestigiando esse grande momento aqui da Câmara Municipal. Por hoje é só. O Câmara Notícias fica por aqui para rever algumas reportagens, só entrar, acessar o nosso canal no YouTube. E também prestigiem as redes sociais da Câmara Municipal, estamos no YouTube, além também do Instagram, do Facebook, atualizando com notícias do trabalho da Câmara Municipal através dos vereadores. A gente se vê amanhã na próxima edição do Jornal. Até a próxima. Tchau. Tchau.